Recebemos aqui no estúdio da Unisc TV, aqui no estande da comunicação social nesse momento, a Jaqueline. Ela que veio de longe, veio de estrela da escola Nicolau Misnich, justamente para conhecer a estrutura da Unisc e para ver se ajuda na escolha dela para a profissão do futuro. Jaqueline, você já decidiu qual profissão que você quer seguir depois que acabar o ensino médio? Bom dia, eu pretendo inicialmente fazer educação física. Eu estou meio confusa, né? Eu acho meio normal para a cidade, mas primeiramente seria isso. Quem sabe eu mudo ainda, mas eu acho que é isso que eu quero. Então a primeira ideia é educação física. Isso. E essa estrutura aqui da Unisc, dos estandes, das oficinas, as conversas com os profissionais, te ajudou a esclarecer alguma dúvida que tu tinha com relação à tua profissão, por exemplo, a educação física? Ajudou sim, a estruturação. A feira está bem organizada, com oficinas muito recreativas, assim, que tu pode ver mais de perto lá a função real do profissional. E lá em Estrela, na tua escola, chegaste já a fazer alguma atividade com relação à educação física, algum projeto, já te envolveu? Ou tu está focada nesse momento mais na busca ali pelo vestibular, pelo Enem, para terminar bem o ensino médio? É, eu acho que mais pelo vestibular eu estou. E, tipo, na escola, como eu sou, eu faço parte do Grêmio Estadio, e a gente até faz algumas interséries de futebol, de alguns esportes, onde eu ajudo a organizar e coisas. Então, tipo, eu estou em parte envolvida, mas agora mais em questão do vestibular. Está focada na prova final agora. Bom, muito obrigado pela tua presença. A última pergunta, gostou da Unisq? Gostei. Pode ser a Unisq a tua escolha? Gostei sim, adorei. Bacana, obrigadão, Jaqueline. Obrigada. Boas oficinas e um bom retorno para este ano. Obrigada.